Jornalistas esportivos são seres humanos, já foram crianças. E principalmente aqueles que trabalham com o futebol não chegaram a essa profissão por acaso. Sempre gostaram do esporte, ou seja, sempre cultivaram uma paixão comum entre as crianças por um determinado clube. Então mente para si mesmo aquele que diz que não torce para ninguém. E o fato de torcer não o diminui como profissional. Basta em saber separar as coisas. Quando ele é pessoa física, quando ele é o cidadão, ou quando ela é a cidadã, tem todo o direito de botar sua camisa, de torcer pelo seu clube quando está trabalhando, deve priorizar a verdade, a notícia, a imparcialidade. No Rio Grande do Sul, nós temos grandes jornalistas, todos eles com um clube do coração guardado, mas que na hora de opinar a gente pode prestar atenção, porque eles não estão falando com o seu lado passional. A maioria, por uma questão lógica, esconde o seu time. Para também não levantar polêmica e evitar suspeitas quando está exercendo a sua atividade. Mas não quer dizer que seja uma regra geral. O fato de assumir, eu sou o torcedor do clube e tal, não tem em questão a credibilidade do profissional. Eu dou um exemplo, Paulo Santana, o saudoso, gremista assumido, debochado. Na hora de zoar, zoava, tocava sua flauta, mas na hora de falar de futebol, falava de futebol. Tanto que foi um profissional respeitado, tanto por gremistas quanto por colorados. Hoje, nós temos Baldasso. Baldasso se assumiu como colorado, ele é colorado. E tem momentos de luz, onde ele fala como jornalista. Agora, tem alguns momentos que eu não vou nem comentar, porque eu vou arquivar na letra das fraquezas humanas. Então, nós estamos ouvindo muitas comparações, muitas bobagens ditas, quando o assunto é Luiz Soares. O trauma que o Soares trouxe ao lado colorado é algo histórico. Eles precisam de um Soares para chamar de seu. Soares foi muito crente. Soares marcou. O Inter nunca teve algo parecido e nem o Grêmio. Soares é um desses fenômenos que surgem de repente. É dessas contratações que tudo converge para que seja um sucesso absoluto. E ele foi. Mas mesmo, mesmo separando o Soares de Grêmio, existe o Soares uma carreira completa. E hoje, a gente vê a crônica esportiva do Rio Grande do Sul, o lado vermelho, o lado parcial. Falando de Valência, falando de Borrer, como contratações que colocam o Inter em outro patamar. Atacantes sensacionais acima da média. Gente, Valência é um bom atacante. Borrer é um bom atacante. Mas só. E eu não vou entrar nessa polêmica. Vou apenas colocar um número, um comparativo. Se alguém achar que eu estou errado, achar que eu estou atacando de clubismo, Então, por favor, desmintam, não me xingando, não me ouvindo com aquelas piadas nojentas, com aqueles cacacacás. Não. Desmintam apresentando números. Eu garanto que o que Borrer e Valência fizeram em suas carreiras vitoriosas, Nos seus países de origem, nas seleções dos seus países e jogando na Europa e em outros continentes, Não alcança 30% do realizado por Luiz Soares. Desafio lançado. Se você acha que eu sou errado, me desminta com fatos. Não com mimimi, cacacá e outras baixarias que estão tirando a graça das redes sociais. E para não dizerem que eu sou intransigente ou até mesmo injusto, Se chegarem à conclusão que o peso dos números de Soares é infinitamente superior à soma dos números de Valência e Borrer, Então pode usar Alário. Use o Alário de contrapeso. Coloque os seus números também na soma, porque não vai fazer muita diferença. Então o que eu quero dizer agora é que Valência, Borrer e Alário São grandes contratações para o Internacional no futebol do nível do que é praticado no Brasil hoje. O Internacional está sim montando uma equipe boa, competitiva. Se é aquilo tudo que estão tentando demonstrar, aí só. O que realizarem dentro das quatro linhas é que irá nos dizer. Porque uma coisa é o papel e a outra é a liga que acontece ou não no esporte coletivo. Então vamos aguardar. O Inter pode conquistar o seu tão sonhado título fora do eixo Rio Grande do Sul em 2024? Até pode. Se bem que eu acho muito difícil. Porque eu acompanho o futebol. Quando eu digo acompanho o futebol, eu vou aos estádios em vários estados. E sem dúvida alguma, a qualidade elenco dupla grenal com a qualidade elenco de outras equipes que são concorrentes diretas é realmente muito abaixo. E com relação a Luizito Soares, respeitem, respeitem, por favor. Não comparem bons jogadores, jogadores medianos, que tiveram uma bela carreira com aqueles que são ar com cor, fenômenos. Eu posso aqui enumerar vários, mas não vou. A única coisa que eu tenho certeza, e se vocês acharem que eu estou errado, mostrem números me desmentindo, é que Valência, Alário e Borré não pertencem a essa galeria.